Já sonhou em ser um cyber-atleta? O primeiro passo é por aqui. O CNB está à procura de cinco novos talentos para torná-los profissionais de League of Legends. A seletiva será aberta para jogadores de qualquer região do Brasil, de todos os níveis, ligas e rotas. Não se preocupe tanto com seu elo. As escolhas não serão baseadas apenas na habilidade mecânica, mas também no conjunto que engloba trabalho em equipe, conhecimento do jogo, comportamento e demais assuntos envolvendo o competitivo. Os escolhidos serão treinados pelo nosso coach Joko e terão acompanhamento de nossa equipe técnica, contando com psicólogos e colaboradores com muita experiência nos esportes eletrônicos. Vale ressaltar que os jogadores não serão uma equipe B, e sim reservas do time oficial do CNB HyperX, inscritos no CBLOL 2015. Os cinco participarão dos treinos da equipe titular e terão até mesmo a possibilidade de serem convocados para o campeonato mais importante de nosso país. Entre os benefícios estão, contrato com ajuda de custo, kit gamer com mouse e teclado, mouse pad e headset. Visita a Gaming House para conhecer o ambiente e trocar experiências com os jogadores titulares. Não perca tempo! As inscrições custam R$ 25,00 e a data limite para fazer parte da primeira peneira de um time profissional de League of Legends vai até dia 24 de abril. Veja o regulamento e todos os detalhes de como participar em nosso site www.cnbsc.com.br